Quando eu falo que aqui também serve como alerta, serviço, um bate-papo diário. Ontem encontrei muita gente no shopping, viu? Eu tava com o meu filho, muitos pais, muitas mães, o pessoal caramba, né? Olha, aqui é a paternidade real também, a mulherada fala da maternidade. Paternidade real, então eu quero falar com você, papai e você, mamãe. Porque tá todo mundo de férias, a criançada tá de férias. Nesse período, quem tem criança dentro de casa tem que ficar ligado. Um minutinho de descuido e seu filho pode aprontar cada uma. Pensa num susto, olha essa imagem. Olha o que aconteceu no Paranoá, gente. Corpo de bombeiros trabalhando, um menino de apenas 4 anos, ficou com a cabeça presa entre duas colunas da casa onde ele mora. Você tá vendo a imagem, hein? Você tá vendo a imagem, olha o nenenzinho, hein? Graças a Deus, depois socorrido pelos bombeiros, gente. Veja como eles encontraram o Lourenço. A avó contou, foi durante uma brincadeira que ele acabou ficando com a cabeça presa entre duas colunas na sala de casa. Os bombeiros trabalharam com muito cuidado, usaram uma talhadeira, um martelo, descansaram a alvenaria, ou seja, afastaram ali, é, esses pilares, e conseguiram tirar o garotinho, tá? Garotinho corajoso, tá bom? Confiou no trabalho dos bombeiros, ficou quietinho e foi salvo. E ainda ganhou um passeio de viatura depois. Ainda ganhou um passeiozinho de viatura. Bota aqui pra mim, Cris, na tela aqui, rapidinho. Olha aqui, gente. Olha aqui ele preso com a cabeça. Todo cuidado. Olha aí, ó. Nossa, graças a Deus, os bombeiros são muito bem preparados aqui no DF. Então, tome cuidado, você, papai, você, mamãe, principalmente com criança, em período de férias, bose pra jogar bola, soltar pipa, futebol de botão, ioiô, qualquer coisa. Mas tome cuidado com piscina também, é o nosso alerta, é a nossa dica. Combinado?